Muito bem, nosso convidado de hoje é o desembargador Ricardo Hesler, presidente do Tribunal Regional Eleitoral e o comandante das eleições aqui no Estado neste ano. Desembargador presidente, satisfação tê-lo aqui? Boa tarde, Prisco, eu que agradeço. E a logística, como é que está a organização para a campanha? Prisco, para você ter uma ideia e o público em geral ter uma ideia, nós somos 200 em Santa Catarina, 295 municípios, em torno de 5 milhões de eleitores, temos em torno de 2 milhões e 800 mil biometrizados, ou seja, aqueles que já se cadastraram biometricamente. Portanto, mais da metade do eleitorado. Mais da metade. Isso ainda irá ser preenchido até 2020 e nós teremos 100%. Na eleição municipal. Na municipal. Nós temos 98 zonas eleitorais, nós temos cerca de 16 mil sessões eleitorais. 3 mil 700 e alguma coisa de locais de votação e mais ou menos 60 mil mesários. Então, vejam a magnitude da organização. Estamos trabalhando já há algum tempo, desde o ano passado, o TRE vem trabalhando setorizadamente para atingir uma organização que dê uma efetividade e uma melhor organização nessa eleição. Perfeito. Nessa eleição, vamos ter um tempo de propaganda eleitoral gratuita de rádio e televisão inferior, menor. Reduzido. E propaganda de rádio e televisão em 35 dias. se inicia a partir do dia 31 de agosto. Então, é um fato novo dessa eleição. Certo. E dia 15 de agosto é o prazo fatal para o registro de candidaturas. A campanha já começa no dia 16 de agosto. Perfeitamente. Dia 16 de agosto é a campanha de rua já. Campanha de comícios, de propaganda de rua, vamos dizer assim. E as convenções homologatórias de 20 de julho a 5 de agosto. São essas datas estabelecidas no cronograma eleitoral. Muito bem. Agora, uma coisa que chama muita atenção, presidente, é a questão de fake news. Quer dizer, as redes sociais vão ter uma importância estratégica na campanha, mas é muita maledicência nas redes sociais. Como coibir isso à justiça eleitoral? Por isso que é um fato novo. E, como todo fato novo, nós também estamos trabalhando e aprendendo. Nós não sabemos ainda a real dimensão disso. O que nós sabemos é que poderá protagonizar um desequilíbrio na eleição. E, para isso, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, está organizando um conselho consultivo com os diversos organismos, inclusive a ABN, a Associação Brasileira de Inteligência, a BI, para fornecer subsídios aos magistrados. Está também contratando uma empresa de fact-checking, fact-checking para checar o conteúdo, as informações e subsidiar as decisões do juiz. Mas isso vai ter agilidade, presidente? Porque isso é fundamental, não é? É preciso. Uma campanha tão curta, não é? Como eu te disse, é fato novo e nós vamos aprender no andar dos trabalhos. Mas, para isso, eu também estou aqui, de uma forma inédita, aqui em Santa Catarina, iniciando, estabelecendo, e já determinei por portaria e por resolução, melhor dizendo, um comitê estadual, um comitê consultivo estadual, com a composição dos diversos organismos aqui de inteligência e de especialização em TI. E a ideia é chamar partidos, candidatos, para poder ter uma conversa e tentar, de alguma maneira, poder administrar bem essa situação? Assim faremos, porque a nossa ação é reativa. Nós sabemos que nós não vamos poder resolver tudo, mas vamos amenizar muita coisa nessa área da tecnologia da informação. Então, nós vamos nos organizar para conscientizar e orientar os partidos, os políticos e, sobretudo, os eleitores, para checar bem os conteúdos e saber deletar aquilo que é e não é. E, para encerrar, é uma eleição sem ficha suja, disputando o pleno. Sem ficha suja. A lei da ficha limpa determina que todo o condenado, em segundo grau, não pode participar da eleição. Essa é a lei. Perfeito. 9 de maio, só como última informação e a título de serviço, 9 de maio é o prazo que não poderão mais se alistar, o prazo de encerramento do alistamento e das questões envolvendo aquelas pessoas com necessidades especiais, inclusive para se alistar e para fazer cadastramento e recadastramento eleitoral. Desembargador, muito grato pela presença e sucesso aí na empreitada e conte conosco aqui no SBT. Eu agradeço e o TRS está à disposição. Muito grato. Obrigado.